Olha só que ironia, os moradores aqui desta localidade chamada Capivara e Pentecoste têm bem na frente uma verdadeira caixa d'água. Muitos e muitos litros de água deveriam ser acumulados aí, mas ao contrário, ela está totalmente vazia, seca. Aí eles convivem 24 horas por dia com descaso, sem uma gota d'água sequer. O açude aqui está seco, o carro-pipa não aparece, aí eles têm que comprar a água. No caso, a senhora está comprando há quanto tempo? É, desde maio. Maio, junho, julho, agosto, há quatro meses. Me diga uma coisa, quantas pessoas vivem aqui nesta casa? Dez pessoas. E como é dez pessoas numa casa sem água? Tem que se virar de qualquer jeito. Eu fico me perguntando como é viver numa localidade dessa, onde o sol é escaldante e o pessoal não ter uma gota d'água para viver. Olha só este senhor aqui, olha, a fisionomia de sofrimento. Meu amigo, o negócio aqui está sério, hein? Está bom não. Para nós aqui não está bom não. Estão sofrendo muito então com a falta d'água? Muito mesmo. Nesse caminho que vem de lá, vem pensando, ai, se eu chegasse em casa e tivesse uma carrada d'água para tomar um banho, seria tão bom, hein? Não, era bom demais, viu? Quanto tempo que o senhor não recebe um caminhão d'água, um pipa? Não, recebemos no Rerão do ano passado porque nós comprávamos, né? Com a falta d'água aqui na região, o morador só tem uma alternativa. Por gentileza, Rafael. Olha só a situação deste açude. Mas tem que ser ele mesmo. Essa é a água para o consumo humano. Como é viver sem água potável? É viver doente. Isso já vem de longa data, há 10, 15 anos atrás. Não é de hoje isso. Só fica aqui porque ama o local. É porque não tem para onde ir, bem dizer, né? Se tivesse... Já tinha ido há muito tempo. Eu moro no Mulungu. Eu moro no Mulungu, um povoadozinho aqui do Distrito Pentecostes. Nunca recebi uma pipa d'água em casa. Então vive no seco? Seco. No seco, lá em casa as plantas estão morrendo. Lá em casa as plantas estão morrendo. Se acabou o inverno, o pouco de chuva que teve, se acabou, pronto. A nossa equipe procurou o secretário de Agricultura aqui do município para dar uma resposta. O que está acontecendo em Capivara que os moradores não recebem água? Nós estamos realmente cientes da situação. Isso é uma situação que já demanda desde a gestão passada. Se nos comprometemos do primeiro poço da zona rural a ser perfurado, ser esse da comunidade de Capivara Alto Vermelho. Que no mais tardar em 15 dias a gente está solucionando esse problema, perfurando o poço, resolvendo o problema do abastecimento da comunidade. Fica aqui o compromisso. Fica o compromisso firmado. Podemos voltar daqui 15, 20 dias para mostrar o povo com água? Com certeza. Aí, missão cumprida. Está a resposta para os moradores. Hoje, fiz um requerimento solicitando um poço lá para o Alto Vermelho Capivara, que tem 52 famílias, e um poço lá para o Nucleo B, que tem 53 famílias. O porquê que eu destinei esse poço pedindo urgência e urgentíssimo para essas duas comunidades. Comunidade Capivara tem o abastecimento d'água, água na torneira de todas as casas. É de um poço profundo que secou. Foi determinado há um ano, mais ou menos, assim que foi iniciar o inverno, o poço deu prego. Lá, a comunidade em qual eu sou presidente da associação, e o poço está seco. Por que que é urgência e urgentíssima? Porque resolve o problema, nós sabemos, a dificuldade que nós temos de carro-pipa. Carro-pipa para abastecer 52 famílias que estão sem água. Agora que acabou o inverno, eles agora estão numa calamidade pública por água. Se for perfurado um poço lá, que a associação se responsabiliza para montar o poço, o restante todo, a gente está solicitando da prefeitura somente a perfuração do poço. Evitaria do carro-pipa estar servindo a 52 famílias e alistaria em outras comunidades. Muita água aqui na comunidade de Capivar Alto Vermelho, com a ação da prefeitura municipal de Pentecostes, do prefeito doce, através da Secretaria de Agricultura. Compromisso feito, compromisso firmado entre o prefeito e a comunidade. Mais uma comunidade com água, para que as famílias tenham essa manutenção desse alíquilo tão precioso. Compromisso feito, com ação da prefeitura municipal de Pentecostes,